Fala aí galera, tudo beleza? Aqui é o Humrock, fazendo mais ver vocês e vamos dar continuidade a nossa série de Night of the Dead. Bem galerinha, tudo pronto? Então vamos lá pra gente farmar e agora a nossa onda é o J2, né? Ponto de pesquisa, ó, uso de energia pra atacar menos 10%, tá? Já que a gente bate sempre ali, é bom pra manter a energia, né? Qualquer coisinha ajuda. E aqui, eu não sei se vai deixar, se deixar eu vou também, que no caso aí mais 10%. Aqui agora já deixa, mas não tem ponto. E daí vai, eu só não vou upar aqui, cara, porque não tem esse negócio aqui, ó. Mas quem sabe a gente não dá uma sacada aí, né, de repente. Mas tá bom, depois eu boto aqui nesses pontos aqui, porque a energia tá sendo vital aqui, né? Ai, é tão chato isso, né? Você fala assim, ó, vamos fazer isso, aí você não fala, mas... Galera, eu tinha até que botar mais coisa de coelho aqui, cara, que tem que manter isso aqui. O coisa de coelho é que vai permitir que a gente faça muito lanço de couro, que é o que vai permitir a gente upar e construir muitas coisas, eu tenho certeza. Olha, pegou um porco ali, cara. Tá doido, mano, ó, raposinha, raposinha. Importante demais. E, cara, olha ali, gente. Olha essas sacolas. Olha essas sacolas, gente, eu não tinha reparado nisso. Isso aqui é o que a balestra matou. Não sei se esse é o nome correto dela. Caraca, gente. Ainda bem que eu vim aqui ver as armadilhas, porque senão isso aqui ia ficar aqui um tempo e ia provavelmente sumir, né? E a gente ia perder todo esse loot aqui, ó. Caraca, mano. Nossa, tá colado ali, eu não consigo pegar isso mesmo, que legal. Pronto, agora eu posso. Caraca, velho. Vamos catar tudo, então. Pronto, pessoal. Acho que catamos todas as sacolas. Cara, deixa eu até ver aqui rapidão. Pronto, pessoal. Voltamos aqui. E... 120 pontos de pesquisa. É, deu alguma coisinha aí, né? Caraca, olha o porco aqui, mano. Rapaz, tá doido, mano. Pére suína, eu nem sei o que que... Armar aqui de novo. Pére de porco mesmo, ó. Cara, tem que botar outra armadilha dessa aí, mano. Quanto mais armadilha, mais loot a gente vai ter, cara. Deixa eu ver isso aqui também. Armadilha do passarinho. Pegar tudo. Vamos ver o que deu aqui. Cara, só um ovo? Bem, pessoal, já guardei as coisinhas aqui. Agora sim, bora pro J2. Agora vai. Galera, eu tô quase chegando lá. Um detalhe bobo no jogo, mas... Já que consegue ter um criticismo pra detalhes, por que não passar quando é um detalhe bacana do jogo? Vocês viram que eu upei a parte de procura, né? De craftar rápido. Não só a batida, como a procura também, ó. Olha a batida da faca, como vai ficar mais rápido, ó. Aqui não deu pra sentir diferença direito, né? Mas olha só isso. Tá vendo? Ela fazia tan, tan, tan. Bem mais devagar, né, ó. Ficou bem mais rápido, né? Muito bom. O bom é que a gente tem uma opção de, por exemplo, essa miniatura de casa branca aí, com essas pilares bonitas. De saquear isso daí. Ela tem aquele prédio lá. Tem vários prédios grandões aí, que pode dar muito loot pra gente, cara. Então, fica sempre a tentação, né, de lootear. Como a gente tá aqui, ó. Eu vim, dei uma vontade de lootear isso aqui, ó. Que é muito grande esse prédio, mas... Vamos aqui, ó. Está a nossa esquerda. Exatamente nessa linha. Ou seja... Lá, ó. Talvez até aquele prédio lá mesmo, ó. A gente não sabe. Nossa! Olha aquele troço ali, mano. Que isso, fera? Ah, não. Tem que rolar um fight. Já ia falar, a munição tá acabando. Não tem munição pra isso, não, mano. Vamos ver o loot agora. Espero que recompense, né? 10 dados de pesquisa. Compensou, cara. Munição alguma coisa? Não, não. Ah, mas deu 10 dados de pesquisa. Vai, vamos ver que... Pô, maneiro esse zumbizão elite, assim, no meio do negócio, né? Ah, tá, galera. Eu tô lembrando da live aqui. É no hospital. É lá. Esse era o prédio que eu achei que fosse, mas não é. A gente tem que ir pra lá, ó. Ah, eu lootei bastante coisa no meio do caminho, né? Matei vários zumbis. Matei lobo. Matei um veado, né? Nossa, deu uma travada. É só elogiar o jogo. É porque tem parte que a gente não vê e o jogo fica renderizando. Então dá essa travada, entendeu? Tudo bem, tudo bem. Um jogo lindo desse. Então, bora lá. Galera, eu tô chegando no hospital aqui. E tô vendo outro daqueles carinhas lá. Só que a gente não tem mais tanta munição, né? E aí, vocês acham que eu devia me atrever a tentar enfrentar ele com a alabarda? Pronto. Dei um save aqui, ó. Jogo salvo, vocês estão vendo aí na tela. Deixa o figurante vir pra não atrapalhar. Muito bem, vem, enfim. Eita, porra. Calma aí, cara. Caraca. Eu também dou combo. Cara, ainda bem que ele toma stag, cara. Por enquanto, tá de boa. Dá bem que a gente botou... Nossa. Ainda bem que a gente botou ponta naquela skill de bater e tirar pouca estamina, né? Tá, tá bom. Tô entendendo. Tá bom. Tá bom. Uh, conseguimos, hein? Sem despejar um quilo de chumbo nele. 10 pontos de coisa. Tá bom, pô? Salabarda é boa zona, hein? Tem katana no jogo, cara. Vou ver se eu consigo encontrar ela e dar uma upada, né? Isso é tanta coisa de lote, é tanta lote. Rapaz, esse jogo aqui é zelotinho, velho. Chega a ficar doido aqui, mano. Tá louco. Vou confirmar se é isso o prédio mesmo. É esse mesmo. Agora vamos ver onde é que é entrado. Acho que ela é entrada lá por trás. Vamos ver onde é que é entrado aqui. E ver pra resolver isso aí. Olá. Eu lembro que da outra vez que eu vim aqui, eu ficava sempre te matando zumbi de longe. Eu evitava o melee, né? E agora com essa arma aqui, velho. Nossa, a gente pode matar geral aqui. Tem roupa ali, ó. Uh, que delícia, hein, mano? Rapaz, mas tá o quê? Esse degolador aí tá me lembrando uma coisa aqui, cara. O quê? É parente... Eu acho que ele é parente do Jorginho, cara. Lá do Stone Shard. Não é possível. Permudas... Ah, não. Preciso ficar sexy com essa bermudinha. Que isso, fera? As pernaquinhas de fora. Ah, garoto. Ah, moleque. Mas ainda prefiro minha casa. Tá fria, besta. Sabe como é que é? Olha o espaço que tem pra carregar loot, gente. Nossa, melhor skill ever, cara. Espero que não mudem isso no jogo. Tem tantas coisas que a gente gosta num jogo e eles acabam mudando, né? Espero que não aconteça isso aqui. Ah. Pessoal, aquele esquema. Eu vou mostrar a câmera acelerada aí, porque senão o vídeo vai render o quê? Uma hora? Não sei, né? Beleza? Bora lá, então. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Mas eu vou terminar de lootear aqui o hospital, pessoal, se tiver mais alguma coisa E aí eu mostro pra vocês aí, tá bom? Eu falei, falei e não disse Pelo menos eu não lembro de ter dito, desculpa se eu vou repetir aqui agora É que eu nunca tive o prazer de poder vir aqui nesse hospital em algum lugar com muito espaço pra loot, né? Nossa, o zumbi brabo lá gritando, hein? Esse aqui é o prazer de fazer questão de lootear tudo ali, sendo que você tem espaço pra isso, né? E munição, então, vocês viram quanto que tem? Muita coisa, cara, muita coisa Tanta coisa que acho que quando eu voltar Eu vou até tentar construir o esquema daquelas trefes lá que a gente fez, né? Claro, eu vou fazer a catapulta ali, ó Vou seguir a linha das quests, né? Ah, ele aqui, ó, gritando, chamando Vem! Vem! Não, corre não, vai pra onde? Na verdade ele tá pedindo ajuda, né? Me solta, me solta! E eu não compreendi o carinha, né? Nessa coisa minha política que eu tô начина o conheço Plação e buscom Agora, deixa eu entrar no paraca A brancinha Só tuipperar E aí Um belo cenário do jogo né pessoal Meio nublado pra... Ah é, vocês repararam, claro que eu peguei essa camisetinha né Que eu acho que fica mais... Ségix nela Nossa casinha tá pra lá, naquele lado lá Ai ai ai, mas tem que iluminar assim Senão vocês não conseguem ver aí Podia ter um baú de recompensa aqui em cima né Quem sabe no futuro eles não implementem isso né Bem, pegamos o que tinha que pegar E agora vamos fazer o que? Vamos pra casa? Nem sei cara Uma coisa importante a reparar é que o jogo dá dicas né Por exemplo, esse vão aqui Da estrada, que eu tô aproximando a edição aí Porque tá um pouco longe aqui pra vocês verem Tá vendo? Se a gente for no J3 a gente vê esse vão Olha ele aqui ó Ou seja, é só continuar seguindo aqui Que a gente chega na próxima quest Temos munição, tem comida, tem tudo Lugar pra lootear Também tem bastante espaço Não acredito que pegue tantas coisas diferentes assim Ao ponto de eu precisar ir pra casa Guardar o loot Eu acho que não, munição pra cacete Começar a usar um pouquinho né Eu acho que não Eu acho que a gente pode emendar E direto na J3 O que vocês acham? Bora lá? Só que não Muito obrigado a todos que estão acompanhando Vocês já sabiam que eu ia fazer isso hein Tá ficando previsível né Muito obrigado mesmo pessoal Você que tá acompanhando essa série agora No momento em que ela tá sendo feita Porque é o gás pra continuar É o seu comentário Juan, continua, tá muito bom Ah, compartilha com os amigos Indica o canal pessoal É muito importante Tá bom? Muito obrigado a todos Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E fui